Vou voltar à pergunta do Leonardo, porque a sua resposta foi sobre que precisamos escancarar as portas. E você é uma liderança muito inteligente, perspicaz. E lideranças têm a responsabilidade de criar legados. Eu vou fazer duas perguntas. Qual é o legado dessas portas que você quer escancarar, quando se trata, por exemplo, de mulheres negras carnavalescas? Qual é o seu projeto, efetivamente, para escancarar essas portas como liderança? E qual é o legado que você quer deixar como carnavalesco? Eu confesso para você que não penso em legado absolutamente nenhum. Não tenho a pretensão de deixar legado para o carnaval carioca. Da mesma maneira como eu não tinha pretensão de ser carnavalesco, hoje sou, nunca passou pela minha cabeça Eu achei que a pergunta mais difícil era dela, mas difícil é a sua, porque a sua não tem resposta, absolutamente nenhuma. Eu nunca pensei em deixar legado, nunca pensei que estava fazendo algo que vai contribuir. Eu sempre, eu estou no momento que eu estou pensando em quanto estou fazendo. Eu não consigo dimensionar, de fato, porque nunca passou pela minha cabeça. Mas eu vou refletir sobre isso, porque agora vai passar a passar pela minha cabeça. E vou te mandar a resposta no WhatsApp. Mas sobre ter um projeto em relação a esse escancarar portas, porque uma coisa é ter projeto, outra coisa é ter discurso. Qual, você, existe algum projeto para que mulheres negras passem a ter mais oportunidade? Um projeto efetivamente, para que isso aconteça, não. Inclusive, porque também acho que o carnavalesco, ele não teria esse poder. Eu tenho o poder de realizar discursos que vão mostrar essas potências. Isso eu tenho feito. Então, assim, se eu tiver que pensar num projeto, no sentido do contorno mais permanente de um projeto, era uma coisa que eu tenho que propor e debater com, de fato, com quem manda na festa. Eu não mando na festa, eu faço intervenções na festa. Nas intervenções que posso fazer, tento chamar a atenção para isso, para o quanto isso é importante. Para o quanto é importante ter uma rainha de bateria como a que eu tenho. O que eu posso fazer para que a rainha de bateria seja mais do que aquela mulher gostosa que vai vir na frente dos ritmistas e o cara que vai gravar vai ter aquela preocupação de mostrar a bunda na televisão. Isso são inserções que estão ao meu alcance. Pensar o papel da rainha de bateria, pensar o protagonismo da porta-bandeira, pensar o protagonismo das pautas negras no discurso e na realização das fantasias. Mas talvez ajudar uma mulher estando do seu lado como sua assistente seja uma forma de levantar uma mulher para ser uma carnavalesa. Trabalho com um assistente hoje, Dandara, mandou uma mensagem para você, uma mulher trans, tento dar essas oportunidades, quer dizer, não é dar uma oportunidade, que também acho esse nome horrível, não é dar uma oportunidade, é reconhecer a potência dessas pessoas. Então, isso são situações que estão ao meu alcance. Mas isso que você fala é fundamental, mas é fundamental que a instituição carnaval, e a instituição carnaval é outro patamar, vamos falar assim, tenha esse entendimento. O que eu posso fazer, o que eu acho que tento fazer, é chamar a atenção para isso. O que eu posso te garantir é que o meu trabalho causa, no mínimo, incômodo para essas pessoas que podem resolver essas questões que devem e merecem ser resolvidas. Então, com isso,